Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Olha, essa é uma mensagem um pouco diferente das demais que vocês estão acostumados a receber da nossa amada pílula do Evangelho. É uma mensagem de esclarecimento público. Infelizmente, nós tomamos notícia de que há um boato, não sei até que ponto que é boato, que é verdade, enfim, não tem como a gente saber ao certo, né? Que infelizmente há pessoas de má fé se utilizando do nome das pílulas do Evangelho para extorquir outras pessoas. Como? Vendendo essas pílulas, como se as pílulas fossem vendidas. Mas, naturalmente, vocês sabem que as pílulas são e sempre serão gratuitas, porque como Cristo nos ensinou, dá de graça o que de graça recebestes, né? Então, todo o nosso trabalho do Instituto Namastê, da Falange do Bem, que é feito, gente, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto desvelo, é feito com o único intuito de poder crescer espiritualmente junto com vocês, a gente se ajudar de maneira mútua. Então, de forma alguma, aceite a ideia absurda, né? Sem o menor cabimento de que você tem que fazer transferências bancárias ou depósitos para receber pílulas, né? Ou, enfim, não sei exatamente o que essas pessoas estão trabalhando. Como esse boato nos chegou agora há pouco, e eu vi que são algumas pessoas, né? De lugares diferentes que receberam o mesmo boato, Então, de imediato, né? Nem aguardei a pílula de amanhã para me posicionar, para deixar muito claro que o nosso projeto, ele é feito com muito amor e muito carinho, e absolutamente as pílulas do Evangelho são cobradas. Nunca e jamais serão enquanto eu estiver à frente desse projeto. Disso vocês tenham certeza. O que naturalmente acontece, como acontece em qualquer lugar, em um evento ou outro, a gente vende um CD, né? Que custa 15, 20 reais para manutenção do projeto da Falange do Bem. E naturalmente compra quem quer, mas as pílulas do Evangelho são gratuitas, né? A pessoa não precisa nem comprar o CD se ela não quiser, porque as nossas pílulas estão disponíveis no YouTube, para quem quiser, todas elas, no Facebook, de maneira gratuita e diariamente são enviadas para vocês com todo amor e todo carinho. Então, por favor, nos ajudem a coibir esse tipo de situação. Eu, de verdade, oro para essas pessoas que, infelizmente, ainda precisam se utilizar desse tipo de artifício, abusando da má fé, utilizando o mal do seu livre-arbítrio e, às vezes, até da carência de uma outra pessoa que, no estado, às vezes, de necessidade emocional, acaba, muitas vezes, pagando sem se dar conta do absurdo que está fazendo parte, que está sendo feito com essa pessoa. Então, por favor, nos ajudem a divulgar essa mensagem, deixando absolutamente claro que as pílulas são e, com a graça de Deus, sempre serão gratuitas. E qualquer dúvida, gente, não fiquem em dúvida, entrem direto em contato com a nossa fonte. Vocês têm telefone, vocês têm o site. Entrem lá, institutonamaste.com.br, façam contato direto conosco. Não tirem dúvidas com outras pessoas que a gente nunca sabe, infelizmente, da intenção que muitas pessoas têm. Tá bom? Mas vamos orar por elas, porque é isso que a gente aprende com o Evangelho. A gente, infelizmente, ainda tem que passar por situações como essas, para a gente se iluminar. Todos nós aprendemos. E foi o que Jesus disse, né? Eu não vim para curar os sãos, mas sim os doentes. Então, e aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, não é verdade? Se nós não estamos errando com isso, certamente erramos de outras formas em outros momentos. Então, aqui da minha fala, de maneira alguma, a energia negativa contra quem está fazendo isso. Só é compaixão, né? Porque eu imagino que essas pessoas devem estar passando por situações muito difíceis, né? Para se utilizar desse tipo de artifício. Mas, ao mesmo tempo, há um zelo e um cuidado com esse projeto que envolve hoje milhões de pessoas no mundo todo, a qual nós devemos respeito e muito carinho. Tá bom? Então é isso. Deus te ilumine. Excelente restante de terça-feira. Luz e paz, e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve. E espero, sem precisar, fazer mensagens novamente como essa.